Só imposto são 90 escritórios de contabilidade e 6.500 empresas que devem declarar o imposto de renda. Este escritório possui a carteira de 50 empresas, o que representa 95% do total das declarações que devem ser feitas aqui. O que significa muito trabalho. Vem junto com a pessoa jurídica que a gente entrega as declarações da pessoa jurídica, a movimentação das empresas agora dia 30 de março. Mas até agora poucas declarações foram entregues. A contadora acredita que a crise econômica no país tenha interferido neste atraso. Afetou e muito. Postos de Caldas a gente tem sentido os empresários que estão reclamando muito. O movimento de comercialização do ano passado já foi muito ruim. Ele caiu muito em relação aos anos anteriores. Mas é bom não deixar para a última hora. Muitos problemas podem ocorrer e complicar ainda mais a situação do declarante. A gente sempre percebe que o contribuinte deixa para entregar sua declaração normalmente no final do prazo. Isso é ruim. Por quê? Porque ele pode ter que fazer retificação, o sistema pode ficar congestionado e pode ter dificuldade para baixar o programa no site da Receita. Aqui na nossa região, que abrange 27 municípios, a expectativa é que cerca de 65 mil contribuintes entreguem imposto de renda. Só que até agora, somente 15% entregaram o imposto. O que significa cerca de somente 4 mil pessoas. Considerando que nós estamos praticamente no final de março, quase que na metade do prazo de entrega, 17% e 15% é um número realmente muito pequeno. A cada ano fica mais fácil realizar a declaração. Os contribuintes com a certificação digital podem fazer a declaração pré-preenchida na página da Receita Federal na internet. No site, esclarece também todas as dúvidas do declarante. Além destas facilidades, o aplicativo está disponível para ser baixado em dispositivos móveis. O prazo para entrega das declarações termina dia 30 de abril e quem perder a data está sujeito a multa de R$ 165,74 e até a 20% do valor do imposto que deveria ser declarado. É bom lembrar quem deve declarar. É aquele contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 26.816,00. Quem recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40.000,00. Aquela pessoa que vendeu um imóvel ou um bem e teve ganho de capital, também ela deve declarar. E a pessoa que passou a condição de residente no Brasil também este ano. E aquela pessoa, aquele contribuinte que teve a posse ou a propriedade de bens acima de R$ 300.000,00 no ano passado, em dezembro do ano passado.